Olhe para cá, entregando os alimentos, ele escuta, e quando ele escuta, ele não se conforma em ouvir a afronta do inimigo. Repita assim comigo, ele não se conforma em ouvir a afronta do inimigo. Agora bate no peito e diga assim, eu não posso me conformar com a afronta do meu inimigo. Agora lembre-se do que eu disse no início, não basta dizer, da boca para fora qualquer um fala. Da boca para fora qualquer um diz, vamos guerrear, vamos pelejar, vamos para cima, vamos vencer, eu vou lutar, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Qualquer um fala, falar é uma coisa, fazer é outra coisa. Porque as estratégias que o diabo tem usado na atualidade são completamente diferentes das do passado. Eu lembro que quando eu tinha oito, nove anos de idade, não tinha um culto que um demônio não manifestava. Não tinha um culto que quando terminava, as pessoas pediam uma oração e quando os obreiros impunham as mãos sobre elas, elas não manifestavam demônios. Não tinha um culto que milagres não aconteciam. Aí você vai dizer, Senhor mudou? Não, ele continua o mesmo. E passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não andem. Eu sou o que sou e não, não mudo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Quem é ele? Ele esteve no passado, ele opera no presente e trabalha para o nosso futuro. E ele está presente aqui nessa noite. É porque as artimanhas, as estratégias de satanás estão completamente diferentes. Porque se ele se manifesta, ele vai ter que ir embora. Aí ele fica caladinho. Aí ele trabalha ocultamente. Ele não quer mais ter o impeto de adentrar o corpo das pessoas e se tornar visível. E se tornar apresentável, visível e poupável aos olhos de todos. E como é que ele faz? Ele vem com suas artimanhas. Com a frieza espiritual. Com o conformalismo. Com a mesmice. E que está na hora da igreja despertar. Que quando nós não sentimos mais a presença de Deus. Alguma coisa precisa ser melhorada e modificada. O problema é que a geração da atualidade ocupa o seu tempo na novela e se esquece de assistir. E a pessoa fala, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Assiste pregação. Em vez de ocupar o tempo assistindo novela. Vai assistir pregação. Vai assistir palavra. Em vez de perder tempo assistindo fazenda. Assistindo Big Brother. Vai ocupar a tua mente com as coisas de Deus. O diabo está fazendo da vida de muitos campos minados. Ele vai abatendo a fé. Ele vai trazendo fraqueza. Ele vai trazendo tristeza. Ele vai trazendo angústia. Ele vai trazendo depressão. Ele vai trazendo problemas diariamente. Na saúde. No entendimento. No emocional. Ele vai criando problemas conjugal. E as pessoas estão vendo. Mas não reage diante disso. Está na hora da geração da atualidade decidir. Decidir o que, bispo? Se vai levantar. Lutar e vencer. A geração precisa decidir. Se vai levantar para ir para a igreja. Ou vai levantar para ir para a festa. Se vai levantar para vir para a consagração. Ou se vai se levantar para ir para o baile. Para ir para... Porque, irmãos, a pandemia está aí. A doença existe. Mas parece que está afetando só dentro das igrejas. Dentro da igreja o crente não tem ânimo para vir. Dentro da igreja ele está cansado. Porque trabalhou a semana inteira. Dentro da igreja ele não tem disposição para ficar de pé. Porque está cansado. A gente passa na frente dos bar. De madrugada está aparecendo. Calma. Eles não estão cansados. Eles não estão fatigados. Não estão preocupados com o horário nem com o tempo. Eles querem alimentar a carne. Eles querem saciar os seus preceitos. As suas vontades. Aquilo que a alma anseia, deseja. Enquanto na igreja muitos crentes estão se tornando verdadeiros zumbis dentro da igreja. Não glorificam mais. Não madoram mais. Pararam. Anularam. Ou lançaram no baú. No fundo do baú. Não falam mais em línguas estranhas. Pessoas que antes profetizavam. Não profetizam mais. Pessoas que antes rodavam. Pulavam. Corriam. Saltavam. Não correm mais. Não saltam mais. Porque está cheio. Está cheio de quê, bispo? Cheio das coisas do mundo. E vazio das coisas de Deus. Mas nessa noite ele está dizendo. Eu marquei esse encontro para dizer. Você tem que se levantar hoje. Você tem que lutar. Se colocar de pé e vencer. Você tem que lutar. Quando eu estou subindo o morro. Com um carro na ladeira. Eu olhei de longe. Eu vi uma obra de armônica. Na metade do morro eu voltei. Eu não me conformei. Eu falei. Vou voltar. Parei o carro do lado. Peguei o olho. Joguei o olho. E disse. Eu declaro em nome de Jesus. Esta obra quebrada. Este decreto anulado. Essas vidas que seriam afetadas. Eu repreendo pelo poder que é no sangue de Jesus. Aí tu pensa. Que o diabo vai ficar só olhando. Quando foi três da madrugada. Eles foram me perturbar. Aí tu pensa que eu me conformei. Aí eu peguei o olho. E disse. Agora eu vou unir a casa. Eu vou unir as crianças. Eu vou unir a esposa. Eu vou unir as portas. Porque nós temos que guerrear. Nós temos que partir. Para a guerra. Não é tempo da igreja ficar na defesa. É tempo de levantar. Se colocar de pé. É tempo de lutar. É tempo de vencer. É tempo de enfrentar os demônios. É tempo de enfrentar as afrontas. É tempo de enfrentar os gigantes. E ter vitória da parte de Deus. Para a nossa vida. É tempo de enfrentar os gigantes. Obrigado.